Eu não adoro ver o que Ele faz, adoro ver o que Ele é Se Deus me der, é meu Deus, e não fizer, é meu Deus Se a porta abrir, é meu Deus Mas se fechar, continua a ser meu Deus Se a cabeça abrir, é meu Deus Se curar Deus for, é meu Deus E tudo descerto, é meu Deus Mas se não Deus...